Tome, salve rapaziada! Um vídeo pesadão aqui no canal. Mais um vídeo de mãozinha. Hoje estamos aqui na piscina de onda, velho! Fibarão! 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 E aí a gente vai fazer... Quem consegue ficar mais tempo sem sair da piscina de onda, tá? Tá bom, tá montado. Vamos ganhar! Sabe por quê? É! Fibarão! Nossa! Uh! Caramba! Nossa! Eita, Pelga! Uh! Tá aumentando! Salvou um, salvou um! Uh! Nossa! Vinha a nossa! Vinha a nossa! Uh! Eu também vou, vai! Não, não, não! Não, não, não! É tudo bem, velho! É tudo bem, velho! É tudo bem, velho! É tudo bem, velho! Tá morrendo, Felipe? Tá morrendo! Tá morrendo! Uh! Não, não, não! Não, não, não! Vamos começar? Vai! Vai! Agora vocês têm que chegar mais perto lá! Ó! Olha! Não tem como! Tá vindo aqui, ó! Tá vindo aqui, ó! Tá vindo aqui, ó! Nossa! Parece um inhame de gente! Olha isso! Vai vir todo mundo pra cá agora, ó! Olha lá! Vai vir já! Vai começar aqui, ó! Ó! Vai aumentar aqui, ó! 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 Vai aumentar! Fica mais grande! Tá bom! Nossa! Olha, olha, olha! Como é que tocou, ó! Fica mais grande! Vamos, Tom Faleau! Uh! Vamos, Tom Faleau! Vamos, Tom Faleau! Ai, Tom Faleau! Truau! Parece um formigueiro! Salva! Va! Venha! Salva- ! gewanna! Que irgendwas masa! Vamos, Os Latos que morreu! Salva a vovózona, Bruna. Ela vai se afogar. A onda tá vindo de novo. Quanto é a onda, vai lá. Vai lá. Vai lá. Porra, meu Deus. Misericórdia. Ô, Paulão, vai lá também. Vai lá também. Tá bom. Segura ali, Jesus Cristo. Tá outra, meu Deus. Ai, Jesus. Misericórdia. Vai, vai, Walter. Ai, que idiota. Minha nossa. Tá tudo bem? Tudo bem. Vai, mergulha com ela na cabeça. Um, dois, três. Meu Deus. Ai, a menina voltou o papel. Meu filho, minha filha. Atrás de eu, atrás de eu. Eu tô ligando. Agora, pera. Eu fui o Mardino. Pelo tubarão vampiro. Quem foi eliminado aí? É. Não vai ser o eliminado. Eu sou o Mardino. Pelo tubarão. Eu sou o Mardino. Eu sou o Mardino. Eu sou o Mardino. Eu sou o Mardino. É legal. Ai, meu. Mas tá na competição. Ó, se o Mardino vai ganhar, eu acho. É. Vamos lá, no tubarão branco. Existiu. Existiu. O Luqueta resistiu. Existiu. É uma pena mais. É eliminado. Eu tô cansado. Olha aí, mo. Até a próxima, Luqueta. Agora ele vai comer hambúrguer. O Felipinho aqui, ó. Ô, Bruno. Bruno. Não, corta aqui. Não vale entrar mais. Felipinho desistiu. Galera, é uma suruba muito grande. Você fica ali no meio de todo mundo. E é uma trovoada. É banana na suruba. Ô, rapaziada. Não dá pra ficar ali. Pior porque o meu irmão... Eu tava tentando me segurar, né? Perdeu. Perdi mesmo. Qual o problema? Olha ali. Nossa. Olha, olha. Tá louco, cara. Olha o Guilherme lá. Nossa. Cesar e Vinicius. Olha o Jornalito, né? Alguém elimina o João, por favor, já? É. Alguém elimina ele, vai. Eu vou chamar o Thiago Leifert pra eliminar o João. Eliminado. Viu? O Thiago Leifert eliminou você, João. Vai. X, para aí. Ô, João. Tá eliminado. Você tá eliminado, João? Porque o Thiago Leifert não aguenta mais você aqui. Vai. X, pá. O Thiago Leifert eliminou o João. Eu tô eliminado também, Zé. Não aguentei, Zé. Faltou fôlego. Faltou fôlego? Sim. Eles tão firmes, as menininhas. Muito eliminadas, Adora. Você viu? O Thiago Leifert, me explica o vídeo. Quem aguenta mais na piscina? Thiago Leifert aqui, ó. Tá apresentando o programa, meu filho. Eu tô, eu tô aguentando. Agora vamos analisar o melhor, agora vamos analisar o melhor sarrador profissional. Vai, vamos lá. O Thiago Leifert vai explicar a próxima prova, vai. Agora a próxima prova. A prova é do melhor sarrador na água, a quatro. Sarrando na água, vai. Sarrando na água, vai. Ó, aquele parece que tá com função. Anda, Davido. Anda. Isso aí, onde vai? Tá aqui? Ah, que legal. Vamos te divertir agora aqui, meu filho. Ah, agora é agora. Cadê a onda? Cadê a onda? Ah, a onda, a onda. Vai, vai, vai. Não, vamos. Eu desisti, pai. Desisti? Ah, a onda tá fraca. Dente com o pai. O pai é dita. Cadê a onda? Eliminado. Salve, salve aqui. Salve. Cadê a onda? Combinão, próxima prova e última prova. Tiago Leifert vai falar pra você. Pera aí. Pensa uma prova aí, Tiago Leifert. Pessoal, é o seguinte. Agora, próxima prova, vamos analisar agora o melhor peixinho na água. Isso. O melhor peixinho na água. O melhor peixinho. Ó, só tem vocês três agora. Cadê a Alice? A última prova que ele vai fazer agora pra vocês, ó. Agora é o melhor peixinho na água. Quem ganhar é o ganhador. Vai. Espada, espada, espada que o pai vai dar um Facebook aqui saboroso de um chupo. Vai, vai. Olha todo mundo aí, espada. Jesus Cristo. Cai. Foi horroroso, foi horroroso. Vai, Alice, você agora. Tem que dar uma nadada, vai. Peixinho. Peixinho. Foi melhor que o Vinão. Foi mais com a Alice. Foi mais com a Alice. Você, vai. A Riqueli ganhou. Vocês dois eliminando. Vai, eliminado, eliminado, vai. Riqueli, sabe que você ganha seu troféu, vai. Eu ganhei. Ganhou. Campeã... Não. A Alice. Não? Campeã... Riqueli. Ei, 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 ei. Parabéns, viu? Você é a melhor nadadora da equipe. E você sabe o que você vai ganhar? Não. Nada. 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 Já que você gosta de nadar? E agora? Eu fui a última. Cheguei agora. Ela foi a última, meu amor. Ah, mas ela já tá velha pra essas coisas. Olha, senhora. Você sabe o que ela ganhou? Um dia você também será. Não foi que ela sabe nadar bem. Por quê? Porque ela teve mais resistência. Resistência. R de R. É isso mesmo. Então, se encerra o vídeo aí, Kelly. Com agradecimento ao público. Se inscreve no canal. Isso. Ache o sininho da notificação. E manda um beijo pro outro mundo. Tchau. Tchau.